Olá, eu sou a Laura, graduanda de Engenharia de Energia, e vou falar sobre a valorização da palma forrageira como matéria-prima para a produção de bioenergia em regiões semiáridas. Esse trabalho teve participação da doutoranda em Ciências Biológicas Bárbara Lencar, da Universidade Federal de Pernambuco, a coorientação do professor Emanuel Dutra, também da Universidade Federal de Pernambuco, e a orientação da professora Lúcia Riz, da UERGS. Contextualizando o artigo, as regiões semiáridas apresentam alternativas limitadas de biomassa agrícola para a matéria-prima para a produção de biocombustíveis e de bioprodutos. Uma alternativa para essa problemática, visto que são altamente resistentes ao clima dessas regiões, são as plantas de mecanismo MEC, ou metabolismo ácido das crassuláceas. Em especial, a palma forrageira não compete com culturas agrícolas destinadas à produção de alimentos. Sua produtividade é comparável a de outras matérias-primas como milho, cana-de-açúcar, sorco e álomo. A palma forrageira do gênero opuntia é originária do continente americano, porém atualmente ela é encontrada no mundo todo. No Brasil, os principais gêneros opuntia e nopaleia estão presentes no Nordeste. Dentro dessa conjuntura, o objetivo do trabalho é analisar o potencial da biomassa de palma forrageira para produzir biocombustíveis e bioprodutos de maior valor agregado em regiões semi-áridas. E também avaliar os desafios a serem enfrentados e as perspectivas futuras. Esse estudo é de natureza descritiva e exploratória, e para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em manuscritos científicos do site Science Direct. As palavras de busca foram opuntia em by few, e um total de 13 artigos entre os anos de 2015 a 2021 foram estudados. Falado a caracterização de uma biomassa, é importante para definir as rotas de processamento mais adequadas para ela. Fazendo análise da composição química da palma, foi observado que o teor de celulose amorfe para cristalina é maior que 80%, já o teor de lignina é menor que 13%. Isso sugere que ele é menos recalcitrante à desconstrução celular do que as tradicionais biomassas lignocelulógicas, favorecendo a formação de açúcar. Essa característica gera um menor número de operações no processamento, consequentemente reduz os custos envolvidos. Aqui temos um esquema das diferentes rotas de processamento da opuntia, onde a partir da pirólise lenta ela vai formar o biochar, a partir da pirólise rápida, o bioóleo, pela digestão anaeróbia, o biogás, e pela fermentação, o etanol. Através das análises de resultados de artigos científicos, observamos que o biochar obteve um rendimento de 38% e a área superficial específica de 332 m² por grama. O bioóleo obteve um rendimento de 62,8%. O biogás teve um rendimento de 3.717 m³ por hectare por ano e rendimento específico de 0,295 m³ por kg por matéria orgânica seca e um rendimento estimado de 1.860 m³ por hectare. Por fim, o etanol obteve um rendimento entre 1.490 m³ e 1.875 m³ por hectare por ano. Concluímos que o biochar e o biogás são os bioprodutos que apresentaram maior potencial de uso da palma forrageira. Embora a produção de etanol a partir de palma encontre barreiras, ela é considerada uma alternativa de baixo custo. Ainda é necessário maior investimento em estudos de caracterização e aplicações. Muito obrigada pela atenção.